Senhora Presidente, colegas vereadores, quero saudar aqui a todos os ouvintes das rádios que estão fazendo a transmissão, aos que acompanham os blogs. E começar esta noite a minha fala parabenizando ao meu amigo, assim posso dizer, blogueiro, radialista, tem muitas profissões, assim como meu nobre colega Alisson, que o que eu desejo para você e para o seu trabalho, meu amigo, é que você continue nesse foco. Hoje nosso município depende de você, você vê o quanto é importante eu passar o que eu sinto e que muitas pessoas sentem. Nós somos dependentes da sua voz, do seu blog, das suas ações em favor do nosso município. O que eu peço é que Deus continue lhe protegendo, lhe abençoando, que você continue acordando a cada dia com essa garra, com esse empenho de defender e de lutar também por nossa comunidade. Falo isso e eu já tive como músico dessa cidade, já tive seu apoio em lutas, e eu tenho certeza que sempre posso contar com esse apoio, porque você é ao lado da cultura do nosso município, também é ao lado da história do nosso município. Parabéns a você por idealizar, parabéns ao seu blog, parabéns à sua mãe também por apoiar você nessa jornada árdua, mas que o maior prêmio é o reconhecimento da nossa comunidade. Sinta-se abraçado, Cristiano Silva. Carinhosamente, Cris. Gente, eu poderia mandar um abraço aqui para o meu amigo Nilson também, que está aí nos ouvindo, o Renildo dos Teclados, que está sempre ouvindo. Quero saudar aqui o Tio Dino, essa figura aqui, amigo do nosso amigo Isaac também, batom, aquele abraço. E meu amigo Tio Gão, sempre aqui com a gente, você que é suplente desta casa, mas está sempre presente conosco, pré-candidato a vereador, e eu tenho certeza que a comunidade está aí firme e forte com você. Senhora Presidente, eu gostaria de também aqui não deixar de lhe parabenizar pelo evento na semana passada, realizado aqui em homenagem, encerramento ao mês das mulheres. Eu fiquei muito feliz em fazer parte deste momento e trago aqui a gratidão da comunidade, a vossa excelência, por esse momento maravilhoso que foi trago aqui para as mulheres do nosso município. Parabéns pela iniciativa. Colegas, eu vou começar aqui minha fala retornando à nossa velha cobrança aqui com relação ao homem do campo, o tão sofrido homem, as estradas e sinais acabadas, destruídas, o homem do campo, mais uma vez, até então, não sei se vão começar, sem um apoio para a ação de terra, sem apoio com o que diz respeito aos transportes, com relação à saúde, os pedidos de socorro, sem apoio no atendimento, quando se trata de exames, filas e mais filas para poder pegar fichas numeradas. E a gente fica triste quando a gente vê o caos da saúde do nosso município. E nós, como representantes, nós não podemos nos calar, nós não podemos fechar os olhos para a realidade, nós não podemos ir contra a fala do povo. É o povo que nos diz, colega Isaac, o que vem passando com relação à saúde do nosso município. Eu creio que os senhores aqui, por muitas e muitas vezes, estão sendo muito procurados com relação a medicamentos, com relação aos exames, porque os nossos eleitores, eles têm esse carinho de pedir uma ajudinha a cada um. Todos aqui são testemunhas. E por que tanta busca, tanta procura por nós? Porque falta empenho da Secretaria de Saúde para cuidar do povo mais carente do nosso município. Se fala tanto em uma palavra que, nos momentos, se diz muito empatia com o ser humano, com o mais carente do nosso município. como se falar empatia, colega Alisson, se nossos alunos, nós que estamos todos os dias, os alunos estão com o mesmo fardamento há quase três anos. Alunos cresceram, o fardamento, nós sabemos que o desgaste com o tempo, nossos alunos que pegam a estrada, a poeira, ao mesmo momento eles têm que lavar para poder tirar o suor, é vergonhoso a gente ver um alunado com fardamento há quase três anos. Ah, mas está providenciando. Seria bom que o prefeito tivesse essa velocidade para providenciar o fardamento, para providenciar o mobiliário da escola, principalmente do Colégio José Pires, que eu tenho visto que está acabado. Ter providenciado a reforma das escolas, esse planejamento e essa pressa que ele está tendo para contratar as bandas, ele poderia ter tido também, colegados, com educação, para que os alunos já começassem um ano letivo com o fardamento correto, para que os alunos chegassem nas salas e não estivessem lá estudando com as carteiras na situação que estão no Colégio José Pires. Os alunos crescendo, as blusas curtas, e nós estamos vendo toda essa demanda sobre a contratação. Ninguém, colegado, isso é contra. Eu sou músico, sou conhecedor, a raíça é rodada, como o senhor citou aqui, é um excelente músico, mas se contrata a bandas caras quando a saúde está bem, quando a educação está bem, quando a segurança está bem. Existem falácias de que se contrata para agradar a juventude. Será que a juventude não está enxergando que isso é apenas uma jogada? Cadê a oportunidade de emprego para o povo jovem? Por que não se fala mais em abertura de fábrica tanto prometida aqui em campanhas passadas? Os jovens terão oportunidade. Aproveitem bastante a festa. Aproveitem. A festa vai ter bandas. Aproveitem a festa. Mas, pós-festa, reflitam. Cadê a sua oportunidade? De onde é que você vai tirar o seu dinheiro para curtir sua festa? Para poder comprar sua roupa? Para poder participar? Para poder estar no meio da comunidade? Falta oportunidade de emprego para os jovens. Isso precisa ser repensado. Primeiro, a preocupação deve ser com aquele mais carente do nosso município. Temos dito aqui que é recurso livre, pode ser usado em outras demandas. Mas se preocupa achando que a juventude vai se iludir apenas com contratação de bandas boas e esquecendo do dia a dia. Esquecendo que o pai daquele jovem está passando fome, colega Alisson. O pai daquele jovem está passando dificuldade para pagar uma conta de água com essa taxa exorbitante do esgotamento. O pai do jovem está passando dificuldade para comprar seu medicamento e outras dificuldades que o nosso município tem passado. Eu espero que esse mesmo carinho que está tendo, essa mesma preocupação em contratar as bandas de nome, tenha esse mesmo carinho em contratar as bandas do município, os músicos da terra, que não sejam contratados como músico qualquer, que o músico da terra possa dar o seu preço, o seu valor e ser respeitado e ser contratado. Quero aqui desejar uma boa noite a todos e que o nosso bom Deus continue nos abençoando, nos protegendo e nos guiando sempre a favor do povo macajubense.